Olá pessoal, estamos aqui com o Francisco, que foi um dos 32 alunos aprovados no concurso da Polícia Federal que estudaram no curso aprovação. O Francisco veio aqui nos visitar e aproveitamos para poder pegar o depoimento dele que sempre ajuda muito aqueles que estão na caminhada, estão estudando. O Francisco já participou de vários concursos e nesse, de agente da Polícia Federal, em 2014, ele logrou êxito. Como é que foi essa história, Francisco? Conta pra gente. Bom, primeiro, é uma experiência espetacular, a sensação de aprovação, a sensação de conseguir é algo inexplicável. E aí, só com muita paciência, determinação, colaboração, evidentemente não tem como não agradecer a turma do aprovação. Turma, show de bola! Nós agradecemos, é mais importante do que tudo é participar desse processo. O que você diria que foi mais difícil nessa caminhada? Eu acho que perseverança, né? Porque quando você vai fazer concurso, sempre você se mete com estatística. A imensa maioria não passa, a imensa maioria desiste, é sempre muito difícil. Mas ao invés de pensar nos que não passam, tem que pensar naqueles que logram êxito, naqueles que com determinação, com paciência, com sabedoria, com inteligência, principalmente com respeito. Perseverança. Perseverança, acho que é a palavra. Eu acho também que as pessoas precisam entender que não desistir é o mais importante. Você, inclusive, falou que já fez alguns outros concursos que não passou. O que você já fez? Sim, eu fiz caixa econômica, passei, mas não fiquei bem colocado. Recentemente, no ano passado, eu cheguei a fazer 11 concursos. 11 concursos? 11 concursos. Foi chamado em algum deles? Apenas no de educador social, que eu estou aguardando. Nos outros você fez, não teve sucesso. E os outros não fiz, a grande maioria a gente não passa. E concursos mais fáceis do que o da Polícia Federal. Bem mais fáceis. E o da Polícia Federal, que era um concurso mais difícil, foi onde você teve sucesso. Mas aí com mais acúmulo. Com certeza, com mais experiência, com mais conhecimento. Com mais conhecimento, mais dedicação. Legal. Então a mensagem para quem está caminhando é não desista. Continuar caminhando. A chegada é espetacular. É absolutamente prazerosa, sobretudo as festas.